Cara de malandro, boa vida só vale o carnaval de rua A folia não pertence a ninguém, tá cada um na sua Palhaços pirampos, colombinas, se esbaldam nos braços de um fiel Abra seu abraço e sorria, que a verdadeira folia de rua chegou Bish, 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 maluco não paga, vai todo mundo nessa Se a galera passar, sentindo a massa, o carnaval começa Confete, serpentina, purpurina, cachaça, chuva, suor e pesão Essa alegria é a folia de rua, que tá na sua mexendo com a multidão Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou, no passo dessa banda eu vou atrás De tudo quanto é bloco eu ainda acho pouco, quero muito é muito mais Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou, no passo dessa banda eu vou brincar Nessa folia quero ver você entrar Cara de malandro, boa vida só vale o carnaval de rua A folia não pertence a ninguém, tá cada um na sua Palhaços pirampos, colombinas, se esbaldam nos braços de um fiel Abra seu abraço e sorria, que a verdadeira folia de rua chegou Bis, 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 maluco não paga, vai todo mundo nessa Se a galera passar, sentindo a massa, o carnaval começa Confete, serpentina, purpurina, cachaça, chuva, suor e pesão Essa alegria é a folia de rua, que tá na sua mexendo com a multidão Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou No passo dessa banda eu vou atrás E tudo quanto é bloco eu ainda acho bom Quero nunca muito mais Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou No passo dessa dança eu vou brincar Nessa folia quero ver você entrar Simbora galera! Salve o Fulinho de Rua! Muita ché nesse carnaval! Simbora! Cara de malandro, boa vida só vale No carnaval de rua A folia não pertence a ninguém Tá cada um na sua Palhaços pirãs, colombinas, se esbaldam Nos braços de um pierro Abra seu abraço e sorria Que a verdadeira folia de rua chegou Bis, 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 maluco não paga Vai todo mundo nessa Se a galera passar servendo a massa O carnaval começa Confete, serpentina, purpurina, cachaça Chuva, suor e pesão Essa alegria é a folia de rua Que tá na sua mexendo com a multidão Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou No passo dessa banda eu vou atrás E tudo quanto é bloco eu ainda acho Quero muito é muito mais Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou No passo dessa banda eu vou brincar Nessa folia quero ver você entrar Cara de malandro, boa vida só vale No carnaval de rua A folia não pertence a ninguém Tá cada um na sua Palhaços pirilandos, colombinas, se esbaldam Nos braços de um pierro Abra seu abraço e sorria Que a verdadeira folia de rua chegou Bis, 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 maluco não paga Vai todo mundo nessa Se a galera passar servendo a massa O carnaval começa Confete, serpentina, purpurina, cachaça Chuva, suor e pesão Essa alegria é a folia de rua Que tá na sua mexendo com a multidão Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou No passo dessa banda eu vou atrás E tudo quanto é bloco eu ainda acho Quero muito, é muito mais Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou No passo dessa banda eu vou brincar Nessa folia quero ver você entrar Simbora, galera! Salve o folio de rua! Muita ché nesse carnaval! Simbora! Cara de malandro, boa vida só vale No carnaval de rua A folia não pertence a ninguém Tá cada um na sua Palhaços, pirãs, colombinas Se esbaldam nos braços de um piego Abra seu abraço e sorria Que a verdadeira folia de rua chegou BIS, 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 BIS BIS, BIS, maluco não paga Vai todo mundo nessa Se a galera passar Sem vindo a massa O carnaval começa Confete, serpentina, purpurina, cachaça Chuva, suor e pesão Essa alegria é a folia de rua Que tá na sua mexendo com a multidão Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou No passo dessa banda eu vou atrás De tudo quanto é bloco eu ainda acho bom Quero muito, é muito mais Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou No passo dessa banda eu vou brincar Nessa folia quero ver você entrar Cara de malandro, boa vida só vale No carnaval de rua A folia não pertence a ninguém Tá cada um na sua Palhaços pirilandos, colandina e se espalda Nos braços de um que errou Abra seu abraço e sorria Que a verdadeira filha de rua chegou Bicho, 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 maluco não paga Vai todo mundo nessa Se a galera passar acendendo a massa O carnaval começa Confete, serpentina, purpurina, cachaça Chuva, suor e tesão Essa alegria é a folia de rua Que tá na sua marchando com a multidão Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou No passo dessa banda eu vou atrás De tudo quanto é bloco eu ainda acho bom Quero muito, é muito mais Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou No passo dessa dança eu vou brincar Nessa folia quero ver você entrar Simbora galera Salve o fulinho de rua Muita ché nesse carnaval Simbora Cara de malandro, boa vida só vale No carnaval de rua A folia não pertence a ninguém Tá cada um na sua Palhaços pirampos, colombina e se esbaldam Nos braços de um pierro Abra seu abraço e sorria Que a verdadeira filha de rua chegou Bis, 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 maluco não paga Vai todo mundo nessa Se a galera passar sentindo a massa O carnaval começa O carnaval começa